E aí galera, é só de boa com vocês, estou aqui com o Moto G7 Power pra trazer um videozão na última atualização, beleza? Vai ser um video curto, configurações estão na tela aí ó, ultra especial, beleza? E agora pessoal, vou mandar aquele salvozão para os últimos membros do canal, bora lá então. Quero mandar um salvozão para o Thiago X, muito obrigado Thiagão por se tornar membro de coração, é nóis Thiago, valeu. E também o MeninoBru444, valeu MeninoBru, tamo junto, é nóis. E também um salvozão para o BirinhaTV, valeu Birinha, muito obrigado por se tornar membro. E esses foram os salvos galera para os últimos membros, beleza? Bom video pra vocês, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar aqui o likezão, você que é novo, seja bem vindo, falou. Tchau. 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 Tchau.